Olá, hoje vamos apresentar mais um Câmara Entrevista, o programa que tem o objetivo de informar melhor o nosso telespectador. Na entrevista de hoje vamos conversar com a professora e enfermeira da UFSM, Cristiane Cardoso de Paula. Tudo bom, professora? Tudo bem, Matheus. Professora, a senhora é integrante do grupo de pesquisa e cuidado à saúde das pessoas, famílias e sociedade, o GP-PEFAS, que é vinculado ao Departamento de Enfermagem da UFSM. Quais as principais ações desse grupo? Então, o nosso grupo de pesquisa existe desde 1998, ele é certificado pelo CNPq, que é o órgão maior no Brasil, de pesquisa, e o nosso grupo tem por objetivo especificamente trabalhar com questões de HIV, desde a saúde materno-infantil, passando por crianças, adolescentes, até os adultos e idosos. A gente tem pesquisas em violência contra a mulher, pesquisas em aleitamento materno e agora o nosso investimento está sendo também segurança alimentar e nutricional. Professora, ali da senhora, quem são os outros integrantes do grupo? Então, em 1998, o projeto da professora Estela Mares de Melo Paduim, que é professora do departamento, enfermeira também, deu início, deu pontapé inicial ao nosso grupo de pesquisa. Nessa época eu era estudante de graduação na universidade, então a minha entrada no grupo foi como bolsista de iniciação científica, já trabalhando com pesquisa e extensão. Com a criação do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, a gente pôde incluir, para além dos enfermeiros do hospital universitário ou de outros serviços, e os professores e estudantes da graduação, nós tivemos a possibilidade de inclusão de estudantes de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, o grupo, ele é composto por homens e mulheres, estudantes das diferentes formações e ele é um grupo multiprofissional também. Atualmente, nós temos estudantes de medicina, nutrição, fisioterapia e aberto a diversas áreas da saúde. Até porque a segurança alimentar é algo multidisciplinar, né? Então, tem que ter esse olhar mais global também, né? Com certeza. O grupo, o GP PFAS, né? Foi premiado pela ONU por um projeto de segurança alimentar que trata de uma forma educativa a questão do aleitamento materno de mães portadoras do vírus HIV. Queria que a senhora dissesse para nós em que consiste esse projeto. Então, a gente tem trabalhado numa lógica de que os resultados de um projeto culminem na próxima investigação que a gente vai fazer e que as investigações tenham metodologias que aproximem cada vez mais a pesquisa da assistência, o ensino do serviço. Então, a gente tem trabalhado muito na lógica de prática baseada em evidência, produzir resultados de pesquisa que possam, o mais breve possível, ser aplicados na prática. As pesquisas têm nos mostrado as necessidades da população e é para isso que a gente tem investido nessas investigações. Um projeto que a gente está concluindo é sobre capacidade familiar para cuidar de crianças expostas ao HIV. Um dos resultados desse projeto é que os familiares, mais especificamente as mães, que majoritariamente são as cuidadoras dessas crianças, auto percebem, então percebem a sua capacidade para cuidar da medicação, para oferecer o medicamento para a criança, para levar no serviço especializado, para garantir a imunização boa. Elas consideram que elas têm uma alta capacidade, mas essa capacidade diminui quando se trata especificamente do preparo da fórmula láctea e da alimentação complementar. A nossa política pública garante que as crianças expostas ao HIV, ou seja, aquelas crianças nascidas de mãe com diagnóstico de HIV, tenham acesso para além da profilaxia, que são os medicamentos que previnem a transmissão vertical do vírus, elas tenham acesso até os seis meses à fórmula láctea, porque a nossa política prevê que essas crianças não recebam o leite materno, por conta de diminuir ainda mais a possibilidade dela ser infectada, porque existe vírus no leite materno e pela frequência e pela durabilidade da amamentação, essas crianças se expõem a cada mamada. Então, para garantir que essas crianças não sejam amamentadas, o governo oferece a fórmula láctea. Mas, para além disso, os cuidadores precisam saber como preparar o leite, como cuidar dos recipientes, especificamente da mamadeira e aquilo que eles utilizam para oferecer o leite para a criança, com que frequência, por quanto tempo. E essa pesquisa de capacidade familiar para cuidar de crianças expostas nos mostrou exatamente isso, que os cuidadores têm dúvidas, eles recebem a orientação no serviço e quando eles vão para o seu domicílio, eles começam no dia a dia se questionar se aquilo que eles estão fazendo é o que eles deveriam, se essa é a melhor prática para garantir a saúde das suas crianças. E eles só vão voltar no serviço no mínimo daqui a um mês, por vezes mais tempo. E nesse meio tempo, eles acabam, ao invés de procurar o serviço, procurar outras pessoas da sua rede de apoio. Aí é que entra, então, a cartilha educativa. Exato. A nossa proposta é construir uma tecnologia educativa, que por enquanto a gente está chamando de cartilha, mas ela vai ser denominada pelos próprios cuidadores, aquilo que fizer mais sentido para eles, para que eles no dia a dia possam acessar essas informações, de uma maneira que eles compreendam, de uma maneira que seja aplicada no cotidiano das suas casas, dos seus domicílios. Desde o preparo do leite, da fórmula láctea, até a introdução da alimentação complementar. Então, como eles preparam esse leite, quantas vezes por dia, com que concentração eles precisam dar e quando as crianças precisam começar a complementar essa alimentação láctea com outros alimentos. Com que diversidade, com que frequência, com que consistência. Então, a gente submeteu no concurso do WFP, que é o Centro de Excelência contra a Fome, que é sediado em Brasília, mas é ligado ao Programa de Alimentação Mundial, que tem sede em Roma, por isso vinculado à ONU, essa nossa proposta. E dentre todos os projetos que concorreram e foram avaliados por um comitê externo, ao WFP, com diferentes formações, profissões veiculadas, nós conquistamos o primeiro lugar. E essa foi uma maneira de reconhecer o nosso trabalho, de mostrar o quanto a Universidade Federal de Santa Maria pode contribuir para o Brasil e agora, com uma internacionalização, por conta da premiação. Nos bastidores, a senhora falava um pouco do seu sentimento, né, após essa conquista. Eu queria que a senhora relatasse para nós qual é o sentimento, é o sentimento de estar no caminho certo, de estar fazendo o que deve ser feito? É, acho que o primeiro sentimento, assim, que tem sido de destaque, desde que nós recebemos a premiação, até agora, quando eu fiz essa viagem de estudos, é o orgulho de ser Universidade Federal de Santa Maria. O quanto a Universidade é uma Universidade de qualidade, é uma Universidade que oferece diversas possibilidades de vínculos multiprofissionais, porque o projeto tem, eu sou enfermeira pediatra, a professora Estela Mares é da Saúde da Mulher, nós temos nutricionistas e estudantes e enfermeiras, mas nós temos também uma professora, que é do campus de Palmeiras, das Missões, que é nutricionista. Então, a nossa Universidade nos permite essa interdisciplinariedade, nos permite esse intercampos, né, mas nos permite também ter o apoio de diferentes setores da Universidade. E um dos setores que tem sido determinante para a construção deste projeto, e agora para colocar ele em prática, é o Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade, o NTE. Ele vai nos dar todo o suporte para a construção dessa cartilha, desde a parte, a gente vai preparar o conteúdo, e eles vão entrar com todo o suporte audiovisual e de designer, porque eles têm toda essa equipe. Então, a Universidade nos oferece todo esse suporte, toda essa possibilidade, e isso faz com que seja possível, seja execuível, que a gente possa concretizar isso que a gente almeja. Então, esse é um primeiro sentimento, orgulho de ser o FSM. Mas é também uma esperança de que a gente consiga chegar cada vez mais longe. A gente começou, em 1998, com pesquisas descritivas, porque a gente precisa conhecer primeiro esse contexto, conhecer quem é essa população, quais são as necessidades dessa população, e nesse momento a gente já consegue fazer pesquisas com prática baseada em evidência, e especificamente essa é uma pesquisa de intervenção, que é quando a gente consegue propor uma tecnologia e testar, validar ela na prática e entregar esse produto para a população. Então, quando a gente chega neste momento, construindo com poucos recursos, como a gente tem no Brasil, é assim, um momento de muito orgulho. O Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome e retornou. Em um tempo aí de dois anos, três anos, o Brasil retornou ao mapa da fome. Nos bastidores, a senhora relatava para nós que o Brasil ainda é uma referência para outros continentes nessa questão de segurança alimentar. Eu queria que a senhora fizesse essa correlação, assim, o que impacta na sociedade brasileira nós retornarmos ao mapa da fome e essa questão do Brasil ainda ser uma referência para outros continentes, para outros países do mundo. Então, Matheus, é muito impactante isso mesmo, porque a gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso cenário brasileiro. Enquanto a gente tem cidades e regiões mais desenvolvidas, a gente tem outras que ainda têm muita necessidade de educação, de alimentação, de acesso às universidades, enfim. Isso faz com que constantemente a gente precise estar reavaliando as nossas ações e a nossa política. Mas, nessa oportunidade que eu tive de viajar e ir para esse congresso, onde tinha representantes de 59 países, e que a gente vê que o Brasil lidera essa campanha, esse apoio aos outros países, também é impactante. Porque a gente escuta muito que a nossa política é referência mundial. A nossa política do SUS, a nossa política de alimentação e a nossa política de combate ao HIV. Mas, quando a gente vai para um congresso, vai para uma conferência mundial e percebe que as pessoas procuram o Brasil para conhecer a política, então, para fazer visitas técnicas, conhecer a nossa realidade, e que os membros do WFP, do Centro de Excelência de Combate à Fome, vão até os países, dá esse suporte para que os países construam a sua política e possam, a médio ou longo prazo, se tornarem autossuficientes politicamente, para que as crianças recebam essa alimentação especificamente na escola, que era o tema deste congresso. Acho que também é um motivo de muito orgulho para todos os brasileiros. E a gente precisa conhecer o que nós temos de bom, para que a gente possa fortalecer isso, para que a gente possa apoiar os outros países, mas para que a gente possa, novamente, sair desse mapa e ser referência nessa política, mas poder olhar e avaliar os nossos resultados no Brasil também. É um senso comum sempre procurar referência nos Estados Unidos, em outros setores, e muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente é referência em vários aspectos. Então, isso é importante. Então, Matheus, o Programa de Alimentos para o Mundo, que existe desde 1961, que é sediado em Roma, ele faz parte da FAO, então foi a FAO que iniciou em 1961, e em 1963, esse programa já estava estabelecido, que a gente chama de PAN, Programa de Alimentos para o Mundo. Em 2011, o Brasil se vinculou a esse programa e criou o Centro de Excelência Contra a Fome, sediado em Brasília. E é este centro que dá apoio com visitas técnicas dos outros países no Brasil e visitas do Brasil em outros países, para dar todo esse suporte político. Então, é importante que a gente conheça isso, para que a gente saiba o quanto o Brasil faz de diferença para outros países do mundo que vivem situações muito mais complexas e muito mais desfavoráveis ainda do que a nossa. Pegando pontualmente o projeto do GPPFAS, que foi premiado recentemente pela ONU, a ideia é que esse projeto também seja compartilhado com outras regiões, por exemplo, com a África, outros países. É isso mesmo? Exato. O projeto que foi premiado, ele é especificamente de segurança alimentar e nutricional para crianças não amamentadas. Nós vamos validar essa tecnologia, quer dizer, nós vamos colocar em avaliação para os cuidadores de crianças expostas ao HIV, que é a população que a gente tem o nosso primeiro compromisso, porque é a população que a gente investiga desde 1998. Mas as necessidades desses cuidadores, dessas crianças, não é diferente no que se trata de alimentação alimentação das outras crianças não amamentadas. Então, é uma tecnologia educativa que vai servir para todas as crianças que não recebem leite materno. Mas essa é uma especificidade da nossa política brasileira. É a nossa política de proflaxia da transmissão vertical do HIV que prevê que essas crianças não sejam amamentadas. Em outros países do mundo isso não acontece, como é o caso da África. Na África, essas crianças têm garantia de segurança alimentar e nutricional pela amamentação. Então, qual foi a proposta do WFP neste congresso? Que a gente amplie esse projeto e que assim que nós tivermos essa primeira tecnologia validada, a gente construa uma para crianças amamentadas. Essa segunda tecnologia é que vai ser adaptada para a realidade da África. E eles já perguntaram a possibilidade de que a longo prazo a gente continue articulada, articulados ao WFP e construa uma tecnologia que dê suporte para essas ações que são nas escolas. Eles discutem muito segurança alimentar e nutricional de escolares, porque eles acreditam, e todos nós acreditamos, porque as evidências mostram isso, que a criança, não basta que a criança tenha acesso à escola, ela precisa ter acesso aos alimentos na escola, para que ela possa permanecer na escola e não tenha que sair para acessar alimentos. E acessando esses alimentos, tendo a merenda escolar garantida, elas possam se concentrar, elas possam desenvolver habilidades de aprendizado, de memória, possam desenvolver saúde e possam desenvolver todo o seu potencial de desenvolvimento, no sentido de desenvolvimento infantil, no sentido de que elas possam aproveitar todo esse potencial para responder à expectativa que a gente tem delas, que elas são o futuro da nossa humanidade. Infelizmente, nós sabemos, né, professora, que muitas crianças no Brasil fazem as suas refeições na escola, dependem de uma alimentação, do café da manhã, do almoço, às vezes do café da tarde, na escola, senão não vão ter condições de fazer. No Brasil, sendo um país tão desigual ainda, infelizmente, isso é muito importante para que a criança possa ter condições de aprendizado, se não está bem alimentada, como é que vai aprender, né? Então, essa foi a discussão, o foco de discussão no evento. O quanto os governos precisam ter nas suas agendas, internacionais, nacionais, setoriais e locais, inclusive municipais, este objetivo de garantir o alimento na escola. Mas não é qualquer alimento. É um alimento que precisa ser diversificado, que precisa ser rico em micronutrientes, porque essas crianças não precisam somente se alimentar, elas precisam ser nutridas. Então, a gente precisa combater desnutrição, a gente precisa combater obesidade, a gente precisa oferecer para elas, além da aprendizagem, exercícios. Então, tudo isso esteve no rol de discussões deste congresso, para que as crianças possam se manter na escola e possam aprender. Para isso, elas precisam de alimento, e o alimento gera, inclusive, saúde. Professor, antes do intervalo, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Uma mãe agora descobriu que é uma portadora de HIV, descobriu que está grávida. O que a senhora diria para essa mãe, qual o primeiro procedimento que ela tem que fazer, depois dessa descoberta? Ela precisa, se ela não está vinculada a um serviço de saúde, especificamente especializado em HIV, ela precisa acessar esse serviço. Aqui em Santa Maria, a gente tem a Casa 13 de Maio e temos o Hospital Universitário. Se ela já não está fazendo o tratamento e não tem uma carga viral controlada, ela vai ter esse tratamento adaptado para a gestação, para que ela possa minimizar ao máximo a quantidade de vírus circulante no seu sangue, para que a criança seja exposta o mínimo possível. Então, ela vai ter acompanhamento durante toda a gestação, com medicamentos específicos, que é o que a gente chama de profilaxia da transmissão vertical. Ela vai ter acesso a uma medicação endovenosa durante o parto e a criança vai ter acesso a uma medicação, que é um xarope, que ela recebe durante as primeiras semanas de vida. Tudo isso, quando é articulado ao não-aleitamento materno, neste caso específico das mães soropositivas, fazem com que essa criança tenha uma chance mínima de ser infectada. Ela vai ser acompanhada até que a gente tenha o resultado definitivo da sua sorologia, da sorologia da criança, e que ela possa ter uma vida como de todas as outras crianças. Mesmo quando as crianças têm um diagnóstico positivo após toda essa profilaxia, que normalmente acontece quando tem falhas no pré-natal, ou quando essa mãe não compreende a importância de adesão a essa medicação, a gente já tem uma perspectiva, a gente alcançou com todos os avanços tecnológicos, especificamente medicamentosos, uma perspectiva de vida muito boa e longa para essas crianças. Aquelas crianças que morriam no início da epidemia, hoje não acontece mais isso. Elas já estão entrando na adolescência, nós já temos uma segunda e uma terceira geração de crianças soropositivas, que é aquilo que a gente discute de AIDS na família. Então, as pessoas hoje não têm cura, mas elas têm uma condição crônica que é controlada, e que elas conseguem exercitar a sua cidadania, o trabalho, a família, e viver com qualidade. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara de Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com a professora e enfermeira da UFSM, Cristiane Cardoso de Paula. Professora, nós há pouco falávamos da questão da prevenção, do HIV, enfim, toda essa questão que é o tema que nós estamos, a pauta que nós estamos abordando maciçamente até o momento. Eu queria saber da senhora, por que, né, que quanto mais a criança mama, mais ela tem chance de ser infectada pelo HIV? Então, as evidências que são resultados de pesquisa mostram que existem, existe uma concentração de vírus nos fluidos do corpo. Suor tem uma concentração muito pequena, lágrima tem uma concentração muito pequena, a saliva tem uma concentração pequena, então, por isso, não tem problema de abraçar, de beijar, de apertar a mão, de pessoas soropositivas. Não se transmite o vírus assim. Diferente da concentração no esperma, no sangue, que são meios de transmissão, formas de transmissão do HIV que a gente precisa prevenir. Quando se trata de transmissão vertical, uma grande discussão é a exposição ao leite materno. O leite materno, como todas as outras secreções do organismo, tem concentração de vírus, mas ela não tem uma concentração como no sangue e no esperma. Porém, a criança mama muitas vezes ao dia e por um longo período. A nossa política indica que a criança receba leite materno exclusivo até o sexto mês. Então, são muitas exposições. Por conta disso, e porque a criança tem um sistema imunológico em desenvolvimento, é que as evidências mostram que uma das maneiras de prevenir a transmissão vertical do HIV é contraindicando o aleitamento materno. Mas não basta contraindicar, a gente tem que dar uma outra possibilidade. Por isso que na nossa política brasileira, elas têm acesso à fórmula láctea. Isso não acontece em outros lugares, como na África. Então, na África, é importante que as crianças mamem, porque essa é a maneira de garantir segurança alimentar e nutricional para elas, porque elas não têm a nossa política, infelizmente. Então, sempre que nós temos uma evidência científica que diz qual é a melhor conduta a ser tomada, a gente precisa avaliar o contexto. O quanto isso é efetivo, o quanto isso é eficaz, o quanto isso é seguro em cada situação. No Brasil, a gente tem condições de dar esse suporte. Em outros lugares, talvez não. Então, a gente tem que sempre avaliar o que é possível em cada contexto. De 15 a 22 de setembro, a senhora participou do 19º Fórum Global de Nutrição Infantil, no Canadá, em Montreal. Como foi a participação desse evento? Então, esse é um evento político. Ele teve uma representação de 59 países, 69 nacionalidades, e nela estavam ministros de diferentes países, majoritariamente da África, mas nós tínhamos representantes da China, Japão, Estados Unidos, Brasil, Canadá, vários outros países. E foi discutido ações que podem dar conta, especificamente para a alimentação de crianças, coerentes com os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio. Então, eles fazem destaque dos 17 objetivos para alguns. Por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. E eu gostaria de fazer um destaque nessa igualdade de gênero, porque, a despeito do acesso à alimentação na escola, ainda existe uma diferença de gênero. As meninas têm, em outros países, majoritariamente os países da Ásia e da África, têm dificuldade de se manter na escola. Então, para além da gente trabalhar com acesso à alimentação, com acesso à escola, a gente precisa trabalhar também com igualdade de gênero. Um outro objetivo, que é a água limpa e saneamento. Então, não adianta as crianças terem acesso ao alimento, se a gente não consegue garantir a segurança alimentar, que tem muito a ver com essa água. emprego digno e crescimento econômico. Com relação a isso, a maior discussão neste evento era da alimentação sustentável. Então, nos países, com esse apoio do Brasil, as políticas prevêem uma agricultura sustentável. Então, as escolas têm vínculo com os pequenos agricultores, eles é que fornecem os alimentos para serem preparados na escola e oferecido para as crianças. Então, dessa forma, a gente acredita que é possível esse emprego digno, esse crescimento econômico e redução de desigualdades e, por último, décimo sétimo, parceria em prol dessas metas. E essas parcerias têm sido entre os países. e, nesse sentido, o Brasil se destaca. É da condição de tratamento desigual aos desiguais. A gente não pode tratar igual aos desiguais. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, né, professor? Exato. Na conferência de abertura, o Daniel Balaban, que é diretor do WFP, ele teve uma fala que foi muito impactante. Os países só podem ser, só podem se considerar efetivamente independentes quando eles conseguirem alimentar suas crianças. Então, essa é uma discussão que impacta quando a gente vê que tantos países conquistaram a sua independência, mas não conseguem garantir alimento para suas crianças. E a gente precisa mudar essa realidade. É importante e é motivo, acho que dê muito orgulho e dê honra a pensar que a Universidade Federal de Santa Maria de alguma maneira pode contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável e podem contribuir para que essas diferenças regionais brasileiras, mas também essas diferenças que acontecem e que existem no mundo, que a universidade possa fazer diferença. A senhora há pouco abordava a questão da agricultura familiar, né? Em que medida, como está inserida nesse debate a questão da utilização do agrotóxico? Especificamente isso não foi discutido no Congresso, mas é exatamente por isso que eles discutem os pequenos agricultores, que eles deem suporte para as escolas para que isso seja sustentável e seguro. A gente precisa fazer essa diferença especificamente para as crianças que têm o seu sistema imunológico em desenvolvimento. Então, a gente precisa melhorar os diferentes setores, educação, saúde, saneamento, infraestrutura e agricultura para conseguir garantir segurança alimentar e nutricional na infância. Tem uma discussão específica, não especificamente no Congresso, mas na segurança alimentar em geral. Existe, a senhora participa de alguma discussão específica sobre o consumo excessivo da carne, por exemplo? O que a gente precisa é garantir diversidade. A gente tem diferenças regionais no Rio Grande do Sul e isso é muito característico. Para além de acesso à carne, especificamente, as crianças precisam de outros alimentos. Então, toda a discussão de segurança alimentar e nutricional se baseia em diversidade alimentar. Para que elas consigam receber um prato com diferentes nutrientes, com diferentes grupos alimentares, mas que a cada refeição elas também recebam diversidade. Então, não basta o prato ser colorido, o prato precisa ser diferente a cada refeição. Isso tudo discutido com aqueles alimentos que são culturalmente aceitos, que são acessíveis a cada estação do ano para que o custo seja execuível para essas famílias e para o governo também. Professor, agora de 30 de setembro a 13 de outubro, a senhora vai participar do Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal em São Paulo. O que a senhora espera desse evento? Então, esse evento vai contribuir ainda mais para a discussão de saúde na infância e na adolescência, que é o foco da minha formação. Eu sou enfermeira pediátrica e tenho especialização em saúde do adolescente. Esse evento não discute especificamente a alimentação. ele discute a saúde das crianças de uma maneira mais global. Ele discute tanto situações de cronicidade, então, crianças que são acometidas por alguma doença temporária ou permanente, mas ele discute também como garantir saúde para essas crianças. Então, eu penso que esse é um congresso que acontece anualmente no Brasil, cada ano em uma região, em um estado e ele é vinculado tanto à Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras quanto à Associação Brasileira de Enfermagem. E é um congresso que tem discutido ética em pesquisa, que tem discutido prática baseada em evidência, tem discutido como mudar a segurança ou como melhorar a segurança dos pacientes nos hospitais e na atenção básica. Então, ele é um congresso que reúne pesquisadores e enfermeiros da prática para discutir como fazer uma enfermagem mais segura de melhor qualidade. A senhora há pouco abordava a questão do apoio que o FSM dá, as condições que ela dá para o GP Pefas fazer todo o trabalho que vem desenvolvendo. Desenvolver todo o trabalho que vem desenvolvendo. Comparado a universidades do Brasil e até de outros países, como a senhora considera o nível de pesquisa que a UFSM vem abordando nessa questão especificamente da segurança alimentar? Então, essa semana saiu o resultado da avaliação quadrional dos programas de pós-graduação pela CAPES e eles têm mostrado o quanto os programas têm avançado em qualidade. Isso é resultado da formação, é resultado da qualificação dos docentes, é resultado da qualidade dos grupos de pesquisa e das pesquisas que nós produzimos e daquilo que nós temos publicado. Então, é um conjunto articulado que mostra o quanto os programas de pós-graduação têm investido em pesquisas e em pesquisas de qualidade. O que a gente reconhece ou o que é reconhecido como pesquisa de qualidade? Aquela que impacta na prática. Isso depende dos métodos que a gente desenvolve e dos métodos que a gente articula. Então, eu tive a oportunidade, agora, enquanto eu estava no Canadá, de ter duas reuniões na Universidade Maguil, que é uma universidade que nós já temos convênio na Universidade Federal de Santa Maria e que tem nos dado suporte, inclusive, para a internacionalização dos nossos programas. Uma das perguntas que a coordenadora do programa de doutorado da Maguil me fez é qual o financiamento que nós temos para executar essa pesquisa. E eu falei para ela que nós já temos fomento de algumas instituições, inclusive do CNPq, e ela achou o fomento que nós temos muito pequeno, perto, comparado com o fomento das pesquisas, com o dinheiro que eles recebem para fazer pesquisa no Canadá. E ela, inclusive, disse é inexecuível fazer essa pesquisa com este dinheiro. Nesse momento, eu tive a oportunidade de apresentar essa articulação dos setores internos da universidade e fiz o destaque para o Núcleo de Tecnologia Educacional. Ela ficou muito impressionada, porque no Canadá todas as tecnologias precisam ser articuladas com empresas privadas e isso depende de muito dinheiro. E na nossa universidade, a gente consegue fazer isso internamente, intersetorial e ainda possibilitar a formação de estudantes. Então, eu vou te dar alguns exemplos que a gente já tem de experiência nesses quase 20 anos. O ano que vem, o grupo de pesquisa está completando 20 anos. Faremos a comemoração num colóquio que vai acontecer aqui na nossa universidade, num colóquio de pesquisa. Então, em pesquisas anteriores, a gente já teve vinculação com a FACUS, que é a agência de comunicação da universidade e pudemos produzir dois vídeos. Só foi possível porque foi intersetorial, porque foi articulado internamente na universidade. Nesse momento, o grupo de pesquisa tem um outro projeto que é para a produção de uma tecnologia musical para o ensino da fisiologia da lactação. Então, é um projeto articulado do departamento de enfermagem e do curso de música da universidade. Essa música está sendo produzida pelos próprios estudantes com orientação de um professor da universidade. Então, nós temos produtos em que outros lugares são pagos, aqui fomenta, inclusive, a formação, porque é possibilidade para os estudantes. Professora, o grupo trabalha muito e a gente vem debatendo aqui durante essa entrevista a questão da segurança alimentar. Mas, além da segurança alimentar, o grupo também trata outras áreas e a questão de gênero, a questão da violência contra a mulher é um desses temas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o que está sendo pesquisado, as ações que estão sendo feitas nessa temática. Então, esse é um projeto que é orientado pela professora Estela Mare de Mello Paduim, que é da saúde da mulher, ela já teve uma tese defendida, além de outras dissertações. Eu vou dar destaque a um dos produtos importantes que a gente teve deste projeto de violência contra a mulher, que foi discutir junto com os profissionais, a partir de uma pesquisa participante, o fluxo de atendimento dessas mulheres, para que elas tenham um suporte institucional que encaminhe ela de um serviço para o outro e que não são só serviços de saúde, porque precisa da delegacia, de violência contra a mulher, enfim, e que exista comunicação entre esses serviços. Então, o projeto do nosso grupo deu espaço para que esses profissionais dos diferentes setores conversassem entre eles e criassem, validassem um fluxo de atendimento e um fluxo de comunicação entre os serviços. E isso contribui para que as mulheres que conseguem denunciar, consigam acessar o serviço e consigam acessar a proteção efetiva contra essa situação. Professora, sabidamente, no Brasil nós enfrentamos vários problemas na saúde pública. Falta de médicos, falta de infraestrutura, diminuição de leitos, que é uma curva que só vem descendo no Brasil há alguns anos. eu queria que a senhora fizesse uma correlação entre um país que tem uma maior segurança alimentar, a senhora fizesse essa correlação entre uma maior segurança alimentar e uma menor utilização do sistema público de saúde por parte da sociedade. Bom, Matheus, a gente precisa melhorar alguns setores. Sim, a gente está numa época de crise que isso impacta na educação, na saúde, na alimentação, em todas as situações do nosso cotidiano, mas a gente tem uma política de saúde muito forte e a gente precisa defender essa política. Por vezes, a gente fala mal do SUS, a gente não dá valor ou não dá o valor devido à qualificação dos profissionais, à qualidade dos serviços, e isso enfraquece a possibilidade da gente fazer diferente. eu penso que uma perspectiva que nós temos, uma possibilidade que nós temos é nos unirmos em favor do sistema único de saúde para que ele não seja sucateado. Então, não é apontar o dedo e criticar, é para além disso, é pensar o que nós podemos fazer para que o sistema único de saúde seja, na prática, ainda melhor do que ele já é. A gente precisa fortalecer os profissionais para que eles não só acreditem no seu trabalho, mas para que eles persistam no seu trabalho, porque nós não temos sucateamento só do serviço de saúde, a gente também tem do serviço de educação, as universidades estão passando por uma situação muito difícil. No Brasil todo, a gente tem situações de universidades que estão sem receber, que os profissionais, que os professores estão trabalhando sem receber há muitos meses. Isso não é diferente das escolas primárias, das escolas secundárias, das escolas municipais, então, não é só uma questão federal, uma questão estadual e municipal também, é uma questão dos diferentes setores. Se nós nos unirmos, unirmos as nossas vozes, as nossas forças, em favor do sistema único de saúde, ele só tem a perspectiva desse ainda melhor, porque se ele é referência para outros lugares, a gente tem que fortalecer para que ele continue sendo referência para nós mesmos. Antes das suas considerações finais, eu queria que a senhora retomasse a questão de como uma mãe, uma gestante com o HIV pode procurar esse serviço, pode procurar esse auxílio. Então, nós temos dois serviços que são considerados especializados em Santa Maria. Um serviço municipal, que é a Casa 13 de Maio, e um serviço federal, que é o hospital universitário. Nós temos um ambulatório da infectologia adulto e pediátrico no hospital universitário, e um serviço de pré-natal de alto risco, que é onde essas mulheres soropositivas são atendidas. As pessoas podem acessar esses dois serviços, a gente tem conseguido, e os serviços têm se mobilizado para isso, para que exista uma comunicação entre esses serviços, para que as mulheres possam ser encaminhadas segundo as suas devidas necessidades. mas, para além disso, a gente tem o serviço de atenção primária, que não atendem a especificidade do HIV, mas atendem as outras demandas. Eles têm acesso ao pré-natal, e no pré-natal eles têm acesso ao teste rápido, os profissionais são treinados para isso, inclusive para o aconselhamento pré e pós-teste. Então, quando os usuários entram nesse círculo, entram nesse fluxo de atendimento, é que eles têm um atendimento de maior qualidade, porque se eles estão somente em um serviço, eles não conseguem esse atendimento a todas as suas necessidades. Então, uma gestante soropositiva pode ter seu acesso específico de HIV no hospital universitário, pode ter acesso à especificidade do HIV independente da gestação na casa 13, mas pode ter também acesso a pré-natal, poericultura, outras ações na atenção primária, seja na SF, seja nas unidades básicas de saúde. Por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando mais uma vez o nosso projeto, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas possam ter acesso a esses resultados, mas eu gostaria mais de uma vez de dizer o orgulho que eu tenho de ser professora e egressa, estudante e egressa da Universidade Federal de Santa Maria e que isso estimule ainda mais as pessoas a procurarem a nossa universidade, seja para formação, seja para qualificação, seja para parcerias, para que a gente possa fazer diferença nos serviços, tanto de educação quanto de saúde. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer primeiramente a entrevistada de hoje, a enfermeira e professora Cristiane Cardoso de Paula, professora e enfermeira da UFSM, agradecer a toda a equipe da TV Cama e agradecer a você que ficou conosco até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto